Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, eu vim mostrar pra vocês um projetinho bem da hora que faz um bom tempo que eu não trago um carro desse aqui pro canal. Eu já montei um projeto desse completo, já fiz, já montei, já mostrei pra vocês, coloquei todas as peças no carro e era sensacional o cruze que eu tinha montado, velho. Nossa, eu era apaixonado por aquele carro. Infelizmente hoje, infelizmente não, né? Felizmente ele tá com outra pessoa, eu fiz o sorteio do carro, o cara ganhou e tal. E foi muito da hora. Ó, quem quiser participar do sorteio do Golf, o link tá aqui na descrição. Se inscrevam no canal, galera, todo dia tem vídeo novo, são três vídeos por dia, muitos conteúdos diferentes pra vocês, sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais, sempre com vários projetos bacanas pra vocês. Então se inscrevam aí e deixa o like pra dar aquela força. Primeira coisa sobre o carro é que ele é maravilhoso, velho. Olha que da hora. Você vê que... E o dono teve bom gosto também, porque essas gradezinhas aqui, ó, elas são todas pintadas... O original não vem com pintura, né? Ela vem naquele preto fosco de plástico. Com elas pintadas, olha como ficou da hora. E nesse carro eu acho que eu não faria o chrome delete. Tá vendo que o carro, ele manteve o cromado, mas pintou só o interior da grade de preto fosco? Eu acho que eu faria exatamente assim. Porque o carro é prata. Se ficar tudo black piano, não sei se fica bom nesse carro, sabe? Talvez o maçanete... Não, o maçanete também não. O maçanete talvez tem que deixar cromado mesmo. Combina bastante com o prata, esse cromado. Acho muito louco esses faróis. Você vê que... Esse é o mesmo farói... Não, esse é o farol intermediário que eu tinha colocado no Cruze. Ele veio com aquele halógeno, aí eu coloquei esse, que é o original desse Cruze aqui, né? E depois eu troquei ele por um outro lá, que é maravilhoso. Olha que legal. Muito, muito louco esses faróis. O emblema preto, né? O emblema desse carro que não vem preto, tem que colocar. Sensor de estacionamento até na lateral. Que da hora. O carro não tem mola, não tem nada. É um carro bem pra usar de dia a dia, sabe? Aqui na cidade, não é igual, por exemplo, tipo, São Paulo. São Paulo, a maior parte dos lugares que você anda, é umas ruas lisinhas, bonitinhas. Aqui a maior parte das ruas é rua, tipo, desse jeito aqui, ó. Se liga. Olha isso aqui. Então, como que você anda numa rua dessa, com um carro com mola e tal, sabe? É complicado, não é... Parece que judia do carro. Não é a melhor ideia. A melhor ideia é que pra um carro daily, é isso aqui. Uma rodinha original, uma molinha original. Você mexe em outras coisas, mas a altura não é a melhor ideia, não. Aí fica ruim pra andar. Ó, que da hora. Fez aqui o cruze preto, o primeiro preto também. O que você falou, Leozinho? Ele não tinha pintado tudo isso aqui de preto? Tá tudo black piano lá. Sim. Mas antes não tava assim. Ah, antes não era assim. Antes tava como? Tava um preto feio. Ah, ele tinha feito outro preto. É. Entendi. Não tava lisinho. Entendi, entendi, entendi. Tava poroso, tava poroso. Tava poroso. Entendi. Não, assim, ficou lindo, cara. É isso aí mesmo, olha lá. O extrator traseiro do carro aqui inteiro, ele pintou de black piano, ficou muito louco. Essas lanternas aqui também são originais. Elas são bem da hora. Esse aqui é o Premier, né? O Premier já vem com todos esses acessórios. O LED da placa não é branco. O LED da placa ele colocou. Esse LED vem... Na verdade vem uma lâmpadazinha alógena, né? E é feio com força, porque estraga o visual do carro, tá ligado? Ó, o porta-malas do carro não é o maior do mundo, mas não é pequeno. Se liga. Tá vendo? Você vê que cabe bastante coisa aqui até. Ele... O maior problema que eu acho dele é que ele é meio raso. Porque, aparentemente, você olha pro carro, parece que tem muito mais coisa. Pra baixo, né? Então, daria pra aprofundar mais o porta-malas. Mas ele não é muito fundo, não. Aqui embaixo já tem o step, ó. E ocupa muito espaço. E aí acaba que não tem muito espaço aqui em cima. Mas, assim, cabe bastante mala, sabe? Você pega aquelas malas zona monstra, cabe duas. Se pegar uma linha pequena, cabe umas três, quatro. Depende do jeito que colocar. Arranca o tampão fora e tal. Dá pra viajar de quatro pessoas suave nesse carro aqui. Não é nada que seja... É só se você tiver uma mulher que gosta de carregar muita bagagem. Porque eu tô ligado que tem vários tipos de mulheres, tá ligado? Que gostam de carregar bagagem. A minha até que é econômica. Mas tem mulher, velho. Isso é louco. Carrega bagagem, em cima de bagagem, em cima de bagagem. A criança tem uma mala só pra ela. Tá louco. Então, dependendo da sua mulher, isso não vai caber aqui dentro, não. Ó, a coloração desses bancos é sinistra. Não tá dando pra ver pela câmera aqui. Ele tá parecendo mais escuro do que ele é. Bate um ledzão aí. Vamos ver, Léozinho. Faz a boa aí pra nós. Vamos ver se dá pra... É, aqui dá pra vocês terem uma noção melhor. Ele é mais ou menos dessa cor aqui, ó. É muito bonito, mano. Muito, muito, muito bonito. E o mais da hora é que, tipo, eles não fizeram nenhum detalhe cinza no carro, nem nada assim. Você vê que todos os detalhes que a gente tá vendo do carro é tudo preto. O cinto é preto, a porta é preta. Tudo no carro é preto. Então ficou muito louco a combinação de cores do carro. Ó, olha esse painel. Olha que painel lindo, cara. Como o painel desse carro é bonito. A coisa que eu mais gosto no Cruze é a beleza dele. Realmente o carro é bonito. Os detalhes do carro são bonitos. E, tipo, assim... Se eu pudesse colocar um defeito nesse carro aqui, eu falaria que o maior defeito desse carro aqui é a eletrônica dele. A eletrônica dele é meio burra. Do meu manual também era meio burra. E é isso que é o que mais me incomoda, assim, no carro. Mas, no geral, você é louco. Esse Apple CarPlay aqui é da hora. O painel desse carro eu acho muito louco. Porque ele tem só uma telinha pequenininha ali no meio, sabe? Não é full painel digital. Eu gosto, assim... Se você for colocar na categoria, sim, ele fica atrás do Jetta por causa disso. Mas tá bom, sabe? Eu até prefiro, assim... Vai muito de gosto, de pessoa pra pessoa. O ar-condicionado é digital, mas eles manteram as rodinhas ali pra você arrumar o ar. Não é botãozinho digital nem nada assim. Que é o... Cara, isso aí pra mim é a melhor solução. Eu não gosto daqueles botões de você ter que ser touch, sabe? Isso aí atrapalha na hora que você tá mexendo e tal. Tem a rodinha do volume também ali, ó. E pra passar música e pra voltar música. É muito bom. Tem o controle atrás do volante também pra passar música e voltar música. Olha que legal. Esse lado aqui é o volume e pra cima e pra baixo, né? E do outro lado tem igual. E é pra passar e voltar música. Meu, eu só tenho... De beleza desse carro aqui, eu só tenho agregado. Tipo, olha isso. Olha o teto disso, como é bonito. O teto preto do carro. Coluna preta. É muito louco. A posição de dirigir desse carro aqui é sinistra. É uma das melhores posições de dirigir que eu já vi. Por quê? Você consegue ajustar tudo perfeitamente pra você. O banco é muito confortável. Esse carro é muito mais confortável que um Jetta, por exemplo. Polo nem se compara. O carro é bem confortável, sabe? Tem bastante coisa aqui nesse carro aqui que você anda sendo uma acredita, sabe? Às vezes eu falo pra vocês. Porque, às vezes, você já andou no Cruze da geração passada. E eu falo pra vocês que esse Cruze é muito confortável. Aí você fica, ah, Luan, não é possível. Já andei no Cruze, tá ligado? Mas é o Cruze velho. Esse Cruze aqui, cara, mudou todas as minhas expectativas sobre o carro, sabe? Eu adorei isso daqui. É muito... Esse carro é muito bom. E eu posso falar com propriedade porque eu convivi com um, né? O meu era manual. Não era o Premier, mas tem... Tem que puxar duas vezes, será? Hum, tem que puxar duas vezes, é verdade. Esqueci disso. É... É igual o Beamer esse aqui. Aí não tem trava, só puxar. Tá pitando a porta porque eu deixei meia chave ligada pro ledzinho ficar ligado do carro. Aí que da hora. Esse aqui é um motorzinho 1.4. 153 cavalos originais. Hoje o carro tem 156 de roda no ferido dinamômetro. É stage 2, né? Ó, tem downpipe. Dá pra ver o downpipe dele aqui, ó. Tá vendo? Ali embaixo de inox. A turbininha é original. Dá pra mexer no rotor dessa turbina aqui também. Fica interessante. Os caras tão chegando próximo dos 200 cavalos de roda nesse Cruze. Que é muita coisa, irmão. Muita coisa. O carro realmente fica bom, sabe? E esse aqui tem uma coisa legal também, que ele tem aquele espaçador de válvula. Que aí ele faz aquele barulho de espirro da hora. Você coloca o espaçadorzinho na válvula da turbina ali. Eu não sei exatamente onde fica nesse carro. Mas é provavelmente aquela ali debaixo, ali, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se consigo achar ela aqui. Não, não tô achando ela. Não bem, não sei onde fica. Mas tem um negócio desse nesse carro aqui. E é bem interessante porque fica um espirro da hora, sabe? Mano, como é que é? Assim, é tipo o Free Willy. Free Willy, toda hora, hora. Mas é da hora. O barulho, o espirro dele é bonito. Não é feio, não. Já vem com as rodinhas 18 de fábrica, esse daqui. 17, achei que foi 18, mas 17. 215, 50, 17. Freio, cara. Freio nesse carro aqui falta. É um dos pontos fracos dele. Eu andava na estrada e, tipo, direto na estrada o freio dava fade, sabe? Você dava 180, dava uma freada. Você dava 180 de novo, dava outra. Você dá 180 de novo, freia de novo, não tinha mais freio, véi. Não é que ficava ruim, não. Não tinha mais. Era cabuloso. Então é um carro que você não pode abusar muito dele. Se você quiser ficar fazendo várias acelerações repetidamente, o carro vai dar B.O. Liga lá pra nós, Leozinho, pra ouvir o barulho. Se eu não ligar o carro, não tem graça, né, galera? Tem que ouvir o barulhinho do ronco desse 1.4 aqui. Vamos ver se o ronco é do mesmo. 3 e meia e tira o pé, Leozinho. Só que é o ronco mais bonito. Parado. Leozinho, nunca era a vida que esse carro tem válvula de prioridade. É pelo filtro, meu irmão. É pelo filtro? É. Você mentiu pra mim, cara. Então ele tinha e ele tirou. Porque uma vez ele colocou e ficou muito escroto, véi. Ficou? Porque ele fica segurando o giro lá em cima, né? Cara, parecia uma criança gritando. Era feio. Aí não vira, aí não vira. Acelera aí. Bonito o barulho. E é da hora que, tipo, de dentro não incomoda. É um barulho bem de boa, sabe? É um barulho que realmente não tá... Não é aquela coisa que você fala, nossa, não aguento mais andar nesse carro. É um barulho de boa. E de fora é relativamente alto, mas nada que assuste. Nada que seja, meu Deus, é muito alto. Então ficou agradável. Ficou um conjunto muito bacana da mistura do som do espirro com a mistura do som do motor. Eu curti, mano. Esse cruzinho aqui é da hora. O projetinho ficou bem legal. E eu, mano, eu amava. O meu cruz era sensacional. Adorava aquele carro, de verdade. Se vocês quiserem ver um vídeo dele, clique aqui em cima. Gostaram desse vídeo, galera? Vocês querem ver mais vídeos assim? Deixem nos comentários que carro vocês querem que eu grave pra vocês. Discutam com os outros aí. Arma confusão. Porque eu vou ler todos os comentários de vocês e vou responder aí. Clique na bolinha pra escrever. Gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos assim? Clique em cima. E valeu, Peterhead. A gente se vê no próximo vídeo.